Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, você acha que é possível alguém anunciar mate em 35 lances? Olha, daqui a 35 lances vai ser checkmate, né? Isso aconteceu aqui numa partida entre os jogadores George Hatfield Gossip e Ellen Strong Gilbert. Quero agradecer aqui o inscrito Thinking Skeptically, que me fez a sugestão dessa partida e dessa história, que é muito legal, muito obrigado aí Thinking Skeptically. E você, Thinking Skeptically, será que você está cético em relação a essa história? Vamos dar uma olhada então e eu vou comentar algumas coisas também bacanas sobre essa história. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Então antes de mostrar a partida, quero só falar sobre aqui o George Hatfield Gossip. Isso aconteceu em 1879, foi uma partida por correspondência, tá pessoal? Então por correspondência, a pessoa pode ficar mexendo as peças ali no tabuleiro e realmente é possível a pessoa falar checkmate em tantos lances. Mas 35, será que é possível? A gente vai ver aí então nessa partida. O George Gossip também era muito criticado na época, porque ele não tinha o nível dos melhores do mundo, de grande mestre e nem de nada disso, não existia ainda o título de grande mestre na época, mas ele não era considerado do nível de elite do xadrez, mas ele também era menosprezado demais, ele também não era tão fraco quanto diziam, ele tinha partidas interessantes, mas ele era acusado de forjar a partida, de inventar, combinar a partida por correspondência para bolar umas imortais e tudo mais. A crítica existia, mas polêmicas à parte, vamos dar uma olhada nessa partida então. O George Gossip contra a Ellen Gilbert, partida que ficou famosa. Então aqui começou com o E4 pelo Gossip, aqui E5 pelo Gilbert, cavaleia F3, cavalo C6, bispo B5 aqui é Rui Lopes, A6, bispo A4, cavaleia F6, Roque, cavalo por E4 aqui aceitando então o peão central, D4 tentando abrir a posição e explorar o tema do cavalo aí no centro, B5 atacando o bispo e aqui cavalo por E5. Aqui então o Gossip já vai para um sacrifício aí entregando o bispo, né? Não é bem um sacrifício aqui, a partida seguiu com cavalo por E5 e D por E5, né? O que está acontecendo nessa partida maluca? Bom, se tivesse capturado aqui o bispo, né? Essa pode ser a dúvida mais comum, estaria vindo Torre 1 aqui, com uma posição muito boa para as brancas, na verdade bastante equilibrada. Aqui D5, né? Defenderia o cavalo, você não poderia tirar o cavalo daqui se não está levando o cavalo por C6 cheque e perdendo a dama, né? Então aqui uma possibilidade seria defender o cavalo com D5, mas aí está caindo aqui em C6, vem dama em F6. Aqui, enfim, F3 atacando agora o cavalo, dama por C6. Pode ir para um bom jogo aí com chances para os dois lados, tá? Então não é um sacrifício de peça cavalo por E5, já mostra uma partida interessante, né? Partida por correspondência tem isso, no lance 7 aqui já tem milhares de variantes que as pessoas têm que estar lá 10, 12 lances à frente calculando, né? Aqui cavalo por E5 seguiu, D por E5 e cavalo C5. Rafael, por quê? Aqui B por E4 está levando um tema aqui de dama D5, né? Atacando a torre, atacando o cavalo e recuperando peça. É possível jogar isso, né? Dama D5, as pretas podem até tentar jogar um bispo B7, que vai para umas partidas bem malucas, né? Dama aqui por B7 e joga um C6 e deixa a dama mal colocada aí. Não é ruim jogar isso daqui de negras, não. Mas aqui o Gilbert preferiu jogar com cavalo C5. Bispo B3, cavalo por B3, A por B3 e aqui D6. Propondo aí algumas trocas, né? Tentando liberar aqui agora as peças. Agora dama em E2, D por E5, dama por E5, cheque dama em E7, cobrindo e aqui bispo em F4, desenvolvendo uma peça e defendendo a dama. Dama por E5, bispo por E5, bispo B7, uma ótima diagonal esse bispo. C4 aqui pelo Gossip e aqui grande Roque pelo Gilbert. Cavalo C3, B4 atacando aí o cavalo. Cavalo em A4, torre D3 atacando o peão de B3. Torre de F em E1, torre por B3 ganhando um peão aí. Torre em E3 propondo as trocas, torre por E3, F por E3. E a gente tem esse final difícil aqui. As brancas com 5 peões, as negras com 1 peão a mais. As pretas também com o par de bispos. Tá melhor pras negras aí. Bispo em E7, bispo D4. Torre D8, torre F1 atacando o peão de F7. F6 protegendo o cavalo. C5 avançando com o cavalo. Atacando o bispo. Ameaçando umas entradas interessantes aqui na posição. É melhor tirar esse cavalo daí. Bispo por C5 aqui. A decisão do Gilbert. Uma decisão difícil porque agora temos bispos de cores opostas aqui no tabuleiro. O que pode às vezes dar chance de empate pra quem tem peão a menos. Torre D2, a torre na sétima. Torre F2. Torre D1 cheque, torre F1 forçado. Torre por F1 cheque. Rei por F1. E agora A5. E a gente tem esse final aí de bispos de cores opostas. Aqui o Gilbert poderia ter evitado aí a troca das torres. Porque depois das trocas das torres realmente fica difícil de vencer isso daqui. Com um jogo preciso as brancas conseguem empatar. Mas vamos ver o que aconteceu nessa partida. G3 colocando o peão em uma casa escura aqui. Imune ao bispo de casas claras. Rei D7 levando o rei pro jogo. Re2, re6. Rei D3, rei F5. Bispo F8 atacando o peão G6. Bispo E7, bispo G2. Re2, rei D4, B3. Rei C3, A4 protegendo. Rei B4 e aqui bispo F1. Lance interessante aqui pelo Gilbert. Se o rei agora capturar o peão em A4, o bispo captura o peão de C4. Portanto, C5 aqui pelo gossip. E agora um lance interessante aqui pelo Gilbert. Bispo B5. Aqui a gente já começa a não entender mais nada. Pera aí, mas o peão não está protegendo o bispo. Porque o peão está descendo. Aqui dá um tilt na cabeça. O que está acontecendo aqui? O rei toma o bispo. Ué, aqui não está podendo tomar aqui o bispo, né? Por conta do tema do avanço aqui do peão. Olha que legal, né? A partida aqui seguiu com H4, que foi um erro. Mas aqui, se tivesse capturado o bispo, teria sido um erro pior ainda. Porque aqui as pretas teriam A3, simplesmente. Você não segura esses peões nunca mais. B por A3. B2 e não tem como evitar a promoção. E as pretas estão ganhas, né? Aqui o gossip seguiu com H4. Mas aqui ele perde uma chance de deixar as coisas iguais. Por quê? Essa maioria aqui é muito perigosa. Então seria muito interessante trocar esse peão central por esse peão de F6. Uma das ideias de se fazer isso é jogar um E4 agora aqui. Cheque. Tentando desviar a proteção aqui de F6. Se jogar rei E5, você pode jogar um bispo D8 aqui agora atacando o peão. Se jogar C6, esse bispo está mal colocado. Esse bispo não joga nunca mais. Se ele sair daí, cai peão e tal. Então aqui, as pretas teriam que jogar um lance como bispo D7. Tirando aí o bispo. Poderia seguir com H3. O bispo tomar aqui em H3 está caindo em A4. Então tem sempre esse tema também. Aqui se jogar um H6, rei A3. É importante manter o rei aqui próximo desses peões. Para ficar sempre causando a ameaça aqui em A4. Senão o bispo está capturando lá em H3. Então rei A3, bispo C6, rei B4. E aqui a gente tem uma tendência de empate. Nenhum lado para o grid. Então aqui seria uma continuação onde as brancas teriam segurado o empate. O problema é que aqui jogou H4. E agora o peão de G3 ficou fraco. As pretas vão ter uma maioria. Isso aqui ficou perigoso demais. A partida seguiu com o bispo C6. Colocando o bispo em segurança. Bispo D8. E agora rei G4. O problema todo é esse. Bispo por F6. Rei por G3. E agora as pretas têm uma maioria perigosa. Rei C3. Aqui H6. Rei B4. O rei aqui, olha só pessoal. O rei não pode se distanciar. Agora o rei de casas claras da posição. Senão as pretas têm uns temas ali de avançar e tal. É perigoso. Até D3, até D4 ainda dá. Não dá para se distanciar muito mais. Senão aí vai existir alguns perigos. A partida seguiu com o rei B4. Rei G4. Aqui o Gossip faz o lance E4. E nessa posição, o Gilbert então anuncia aí para o Gossip. Para o tão criticado Gossip aí, né? Que era criticado por forjar partidas e tal. E aí aqui o Gilbert então manda para ele um Martin 35 nessa posição aqui. E o Gossip abandona. O que é isso, né? Parece coisa de outro mundo. Parece filme, né? Coisa de filme, coisa de fantasia, né? Martin 35. Cara, olha, é verdade. Abandona. Mas na verdade, pessoal, aqui agora vamos desmistificar essa história, né? Será que tem mesmo o Martin 35? Eu vou mostrar a linha que o Gilbert anunciou o Martin 35 e escreveu os lances, tá? E aí, claro, com a ajuda dos computadores de hoje em dia, a gente vai ver se realmente era Martin 35, né? Então vamos dar uma olhada. Bom, primeiro relatório aqui do chess.com. Vamos lá. Ele deu pau aqui no gráfico. Acho que ele não fez até o final aí o gráfico. Bom, 96.1% a gente teve uma precisão grande, né? Acho que se o gráfico rodar até o final vai mostrar alguma coisa aí parecida. Que foram poucos lances, né? Acho que ele parou no meio aqui de fazer o gráfico. Mas iria mostrar aí alguma coisa, uma boa precisão dos dois lados. Um ou outro erro ali que acabou o H4, né? Que acabou deixando aí as brancas com uma posição de derrota, né? Mas vamos voltar aqui no tabuleiro. E agora então vamos seguir aqui a linha do Martin 35 aqui do Gilbert, que faz bastante sentido. Seria jogando aqui as pretas agora jogando G5. Aqui H por G5, H por G5. Bispo D8, as brancas fariam pressão agora no peão do C7. As pretas teriam que avançar. Então rei F4, pressionando agora o peão central. Aqui E5, G4, bispo por C7, G3, E6, cheque. Seria uma possibilidade, né? Aqui é a linha do Gilbert, tá? Rei F3, bispo E5, G2, bispo D4. Agora rei E2, rei F1 pra promover o peão. Bastante lógica aqui a continuação do Gilbert. Esse Martin 35 tá muito lógico, né? Rei E2, E7, rei F1, rei C3. O rei não pode se distanciar muito. G1 promovendo aqui pra dama, bispo por G1, rei G1. E o rei agora tem que ficar mais ou menos nessas casas aqui. Não pode se distanciar muito, né? Por conta daquele tema lá do avanço. Então rei D3, rei F2, rei D2, rei F3, rei D3, rei F4, rei C4, rei E5, rei B4, rei E6, rei C4, rei C4, rei D2, rei A3, rei C2, atacando o peão. E aqui já fica difícil de proteger, a posição vai desmoronando, né? Rei B4, rei por B2, rei A5, A3, rei B6, A2, rei por C6, A1, dama. Rei D7, rei A3, C6, B2, C7, B1 promovendo pra dama, C8 promovendo pra dama. E aqui dama D4, cheque, rei E7. Dama H7, cheque, rei E6. Dama G6, cheque, rei E7. E dama D por D6, cheque, mate, mate em 35, tá? Essa é a linha do Gilbert, por isso ele anunciou aí o mate em 35, né? Sensacional essa história, né? Lembrando que é por correspondência, né? Acho que não seria, alguém não teria essa ousadia de fazer num tabuleiro ali, numa partida ali de blitz ou um clássico mesmo de torneio, não faz nenhum cabimento, não tem nenhum cabimento, né? Mas você pode mandar uma dessa contra um amigo teu, né? Mate em 35, vai que ele acredita e abandona, né? Agora, aqui o que que acontece, né? Será que os computadores também concordam com esse mate em 35? Vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz uma análise aqui com um computador que calcula 30 milhões de jogadas por segundo. Aí dá pra discordar um pouquinho aqui do Gilbert, né? Agora, ele foi muito, muito bem, tá? Ele foi muito bem, ele realmente achou uma linha ali. E a gente vai derivar dela nesse momento aqui, ó. Então vamos lá, no momento que foi anunciado ali o mate em 35 e as brancas abandonaram, né? Aqui, realmente, a continuação é G5, H para o G5, H para o G5, bispo D8, tudo certinho. Incrível isso. RF4, E5, tudo perfeito. G4, bispo C7, G3, E6, RF3, bispo E5, G2, bispo D4, R2, E7, RF1, tudo perfeito. E C3, G1 para a dama, bispo para o G1, rei para o G1, rei D3, rei F2, rei D2, rei F3. Até aqui, tudo igual, né? E a análise aqui que o Gossip fez, então, seguia com o rei D3, o rei vai lá pra cima, né? Pega o peão, depois o rei volta e tudo mais. Hoje, com a ajuda de computadores, né? A gente vê aqui que realmente é o melhor lance aqui para as negras, para dar checkmate mais rápido nessa posição aqui para as negras. Aqui, depois de rei F3, cadê, cadê, cadê? Ah, aliás, ao invés de jogar rei F3 aqui nessa posição, as pretas têm um lance que vai para o mate mais rápido, né? E aqui, realmente, começa a ver que é lance de computador, é lance de engine, né? Porque é um lance que não é muito natural aqui. O melhor lance, que dá checkmate mais rápido aqui, mate mais rápido, é o lance bispo E8. Qual que é a ideia desse lance? É começar a diminuir as possibilidades de lance das brancas, né? Então, aqui, seguiria com o rei D3. E agora, rei E1 é outra estratégia, o rei vindo por baixo. Aqui, claro, que se tivesse jogado aqui um lance como rei D1, aí o rei iria por cima com rei E3 também, dando checkmate rapidamente. Então, rei D3, rei E1, olha a diferença aqui. A gente já começa a perceber que vai mais rápido mesmo, né? Já dá para intuir, né? Mas não é muita, não, diferença. Vamos lá. Rei C3, rei D1. Rei C4, rei D2. Que estranho, né? Porque não rei C2, né? Mas rei D2 é o lance que é jogado como o mais rápido, né? Então, é bem análise de computador mesmo. Rei B4, rei C1. Rei A3. E aqui, rei C2. C6, olha só, forçando. Bispo por C6. Rei B4. E aqui, não rei por B2, para não perder tempo ou alguma coisa do tipo. É difícil explicar, mas o lance que o computador dá como checkmate mais rápido é bispo E8 de novo. Deixa o rei para A3. Agora, rei C1, rei B4. E agora sim, rei por B2. Rei C4, A3. Rei D5, A2. Rei C4, rei C1. Olha que curioso, né? Em vez de promover para a dama. Rei C5, aqui também é o lance que mais resiste. Ele resiste mais para as brancas do que capturar o peão. Então, A1 promovendo para a dama. Rei D5, B2. Rei E5, B1 promovendo para a dama. Rei F4, dama D3. Rei G5, dama G7. Check, rei F4 e dama de G por G3. Com checkmate, quatro lances antes. No lance 72. Então, aqui, mate em 31. Aqui, as pretas conseguiram dar. Já melhorou, né? Agora, para um ser humano, lá em 1800 e pouco, falar mate em 35, está ótimo, né? A gente, com o computador aqui, em pleno 2020, com o computador que calcula 30 milhões de jogadas por segundo, conseguimos calcular, chegar no checkmate quatro lances antes do que o mate em 35. Mas, pelo menos, fica desmistificada essa história, né? Será que tinha o mate em 35, né? É muito difícil, né, pessoal? Nem o computador consegue dar o mate em 35, né? Muitas vezes e tudo mais. Mesmo calculando milhões de jogadas e tal. Isso, ainda bem que não existe, né? Porque se existisse isso, acho que ninguém mais ia querer jogar xadrez, né? Ainda bem que não existe essa capacidade. Se você acreditar, né? Se você achar que o cara consegue mesmo enxergar um mate em 35, você para de jogar xadrez. Você fala, isso aí é pra louco, né? Então, graças a Deus, não existe nada disso, né? Tá desmistificada essa lenda aí. Mas ele gostou. Eu acho que ele, pelo menos até o dia que ele morreu, acho que as pessoas acreditavam lá que era o mate em 35. Se eu não me engano, Steinitz, se eu não me engano, foi Steinitz que olhou, calculou, viu esse estudo e falou, não, tá certo, é mate em 35 mesmo. Então, se acreditou na época mesmo que era o mate em 35, né? É bem convincente, inclusive, é bem lógica, né? Essa sequência. Mas a gente viu que computadores é outra lógica, né? Bispo Eô e tal, são coisas que a gente não entende e realmente conseguiu aí mais rápido. Beleza, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez